Quando deu um alerta assim na minha cabeça, foi quando o time começou a engrenar e eu não comecei a entrar assim, sabe? Tipo, sou só mais um ali, recompondo o elenco, sabe? E eu dei um alerta, eu falei, porra, não quero ser isso, eu tenho sonhos grandes, eu tenho coisas grandes a ser realizadas, eu preciso, tipo, dar um alerta, sabe? E eu comecei a ver ali que o time não precisava de mim, que, tipo, nem nos treinos eu tava me dando bem comigo mesmo, e dali foi um alerta, e foi aí que eu comecei a me juntar do Abel, que era, tipo, eu conversei muito com a minha família, com o meu empresário, que acho que foi os alicerces da minha vida, e falou, Gabriel, calma, conversa com o treinador, às vezes ele não é tão brabo assim, né, tão fechado igual você pensa. E, realmente, quando você conhece o Abel, tá todo dia com ele, e você olha e você vê que ele é um ser humano espetacular, ele é muito inteligente, e isso eu admiro nele, ele é muito inteligente mesmo. Eu comecei a me aproximar dele, tipo, como um amigo, assim, sabe? Um amigo que precisava de conselho, que precisava de carinho, assim, precisava de confiança. Eu encostei nele e começou, tipo, me dar liberdade de falar da minha vida. Teve um dia até que ele falou assim, ó, tô esperando você ir lá em casa pra conversar comigo.